Oi gente, hoje é sábado à tarde, vou começar um vlog pra vocês. Eu não comecei mais cedo porque eu passei amanhã até 3 horas da tarde fazendo meus trabalhos da faculdade, que já tá na última semana, aí teve um monte de trabalho pra entregar, aí eu terminei de fazer. Estamos indo na casa da Alessandra, ela mudou de casa, o Diego está aqui. Aí eles mudaram e nós vamos lá, o Diego vai ajudar o Thiago a arrumar lá uma antena, mexendo uns fios lá e ele vai ajudar e eu tô indo também porque ele vai com a ajuda da Alessandra em alguma coisa. Gente, agora estou aqui no mercado, nem filmei ontem pra vocês, mas nós comendo pizza e eu esqueci de gravar tudo pra vocês. Hoje é domingo, pé de caixinha. Dá oi aqui, meu vlog. Oi galera, tudo bem? Bom dia. Olha gente, minha atendente. Meu cunhado, o Diego. Se é minha atendente, não me assiste o meu canal, deixa ela não ir no meu canal não. Estão pedindo a carne agora pra nós, eu só. Mazinho. Chegamos agora do mercado, gente, eu comprei meu jogo de faca, eu e o Diego e vocês vão ver só no vídeo de comprinhas. Então se você não é inscrito no canal, pode se inscrever pra ver. E o Thiago comprou uma churrasqueira e tá montando, eu vou mostrar ali pra vocês. E o Thiago comprou uma churrasqueira e tá montando, eu vou mostrar ali pra vocês. E aí, eu vou mostrar ali pra vocês. Eu vou mostrar ali pra vocês. E aí, eu vou mostrar ali pra vocês. O que você está comendo aí, menina? O que você está comendo aí? Opa, vai cair. É grande. Olha quem está quietinha hoje, achou um desenho, né, Má? Olha a TVzinha no quarto agora. Só assim para ficar quietinha, hein? Molho de alho. Não, só para vocês partem de cima, ó. Vamos fazer molho de alho, gente. Um, dois, quantos ovos? Não, não vai ovo. É só o alho. Alho inteiro? Comprecado. Alho inteiro mesmo. Sim. E essas vão de alecrim. O alho vai pôr no nosso corpo, né? É. Mas é que eu lembro que eu vi uma menina fazendo e é só leite. Inteira, será? É, foi tudo. Que le ponen por asado, né? Tchau, tchau. Tchau.